Já faz algumas semanas que coisas estranhas andam acontecendo. Tudo começou quando eu revelei alguns segredos sobre o Própolis. Como é que eu tava com a cabeça, cara? Mas hoje é o dia que eu vou revelar a verdade sobre o Própolis. Então vocês já sabem, né? Provavelmente vai ser o último vídeo do meu canal. Porque se é lazarinha, tu não me deixa em paz. Pelas minhas investigações, já faz algumas semanas que o Própolis tá postando alguns episódios estranhos no canal dele. E o que me fez gravar esse vídeo pra revelar a verdade pra vocês é justamente esses dois vídeos aqui que eu assisti. Pelo que eu entendi, o canal do Própolis já soma com 14 episódios. O que esse cara tá fazendo, velho? Pelo amor de Deus, mano. Deixa a gente em paz. Então vamos logo começar pelo episódio 1 aqui e entender o que tá acontecendo. Logo de cara que já tem um monte de código binário esquisito, esse lunático. Eu não faço a mínima ideia do que é. Em outro vídeo eu já traduzi isso daqui, mas vamos passar direto dessa vez. Meu plano de tomar o canal fracassou. Isso aí todo mundo já sabe. O Própolis é um fracassado. Nunca queria conseguir fazer alguma coisa, mas dessa vez eu tô com medo. Eu tenho motivo de piada. Todos viram de mim. E a culpa é sua. É sua. Eu me tornei isso por sua causa. Você é uma vergonha. É, quando ele tá falando ali que você é uma vergonha, eu não sei se ele tá falando de mim assisti-lo ou se ele tá falando do Própolis. Mas fique tranquilo, amiguinho. Eu vou dar um jeito. Eu sempre dou um jeito. Medo, velho. Mas esse Própolis é feio, mano. Olha isso. Agora eu entendo que quase ninguém gosta de amarelo. É, isso aqui a gente já tinha visto antes, que tem umas mensagens subliminares aqui, ó. Escrito eu... Posso... Te ver. É, galera, como ele falou ali, então eu vou tampar a câmera aqui rapidinho. Depois a gente se vê. Brincadeira. Eu jamais faria isso com vocês. Vamos continuar a assistir o vídeo aqui. Esse aqui foi só o primeiro episódio. Esse aqui é o segundo episódio. Vamos ver o que é que essa mostarda vencida vai querer aprontar agora. Lixo. Lixo. É... Alguém me explica porque ele tá falando dele mesmo? Não entendi. É tudo lixo. Nada mais dessa época presta. Bom, acho que pras coisas realmente funcionarem por aqui, eu preciso abraçar aquilo que é novo. E bem, exterminar o que é antigo por aqui. Pera aí. Quando ele fala exterminar o que é antigo, o que ele quer dizer? Agora eu fiquei preocupado. Calma lá. Credo, véi. Que barulho estranhíssimo. Meu Deus. Não tô aguentando não. Esse aqui é só o segundo episódio. Não vou conseguir chegar até o 14, não. Epa! A porta abriu tem outra frase aqui, ó. Bem pequenininho. Vamos dar um zoom. Eu posso te ver. É... Tô começando a ficar com medo. Ih, rapaz. Isso é para a vida real. Onde é que ele tá? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem uns códigos estranhos aqui, ó. Não vou perder o tempo lendo agora, não. Mas eu tô curioso. Credo, véi. Que ele apagador. Ele que apareceu igualzinho que tem aqui em casa, mano. Será que no comentário tem alguma coisa falando sobre o código? Aqui, ó. Eu decifrei o código, mostra. Você tava falando ele está vindo. Credo. Vamos pro próximo episódio. Não sei se vocês repararam, galera. No episódio 1 e episódio 2. Calma aí que, como vocês sabem, o própolis me infectou. Não tô bem, não. Mas continuando, como vocês podem ver as duas primeiras thumbs aqui do vídeo, até que é normal, vamos assim, se falar, né? É só os riscos amarelo e preto. Mas olha essa daqui, velho. Da episódio 3, mano. Credo. Que assustador, cara. Tem uma coisa estranha aqui, galera, que eu percebi agora. Dá só uma olhada. Eu posso estar ficando maluco. Eu tô vendo umas letras aqui, ó. Parece que tem uma letra nas thumbs, ó. Que? Episódio 2 é U. Episódio 3 parece que tem um J, um I, alguma coisa assim. Credo, véi. Mas vamos pro próximo episódio logo. Do nada apareceu um caldeirão de lá. Vocês foram criados pra serem assustadores. Foram criados pra botar respeito. Quem? Pra trazer ideias, agregar pra equipe. Fala logo. Ah, não. Você já sabe o que que é, né? Tá na cara o que que é. Esse aqui é o Fadu. E esse aqui é o Doom Astronauta. E fazia parte da tropa do Própolis. Mas vocês não fizeram isso. Vocês foram motivo de piada. Viraram memes. Mano, colocaram a minha imagem aqui, véi. Já vi que isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Isso aqui é o último vídeo do canal, galera. Depois disso eu vou ser hackeado. Doom, Fadu. Vocês foram um erro. Pior erro que eu poderia ter feito. E erros precisam ser neutralizados. Graças a Deus. Perfeito. Quem é o próximo? Caraca, mano. Mas esse Própolis é do Tinhoso. Quanta maldade, véi. Aí, pelo visto, ele vai continuar com o Tronco e com o Zangão, né? Que isso? Mano, que bizarro, véi. Olha. Eu não quero ver esse episódio mais, não. Vamos pro próximo. Mentira. Vamos ver sim, galera. Edu, véi. Vamos pro próximo episódio. Vamos pro episódio de quatro aqui. Olha só quem que apareceu agora, véi. O Tronco, mano. Será que ele vai morrer também? Você há um bom tempo. Pra ser bem sincero, você foi a minha maior decepção. O mais desprezível de todos. É, realmente o Tronco tem a cara de pangaré, né, véi? Parece até o Chique. O que você vai fazer comigo? Não é óbvio eu me livrar de você. O quê? Os seus amigos já foram embora também. Caraca, velho. Você vai se juntar a eles. Tá tudo certo. Mas se você se livra da gente, você vai ficar sozinho. Sem ninguém pra te ajudar. Ah, tronco. Óbvio que eu não vai, né? Ainda tem o Zangão. Mas, cara, isso aqui realmente tá assustador. Tô até arrepiando, olha. Nem dá pra vocês verem, mas enfim. Você não mudou nada. Continua ingênuo do mesmo jeito. Ah! Por quê, pro apoiê? Hum? Por quê? O motivo é muito simples. Mano, não entendi nada. Não deu nada a nossa música. Pera aí. Alguma coisa errada tem aqui. O que é isso, velho? Roda a música. O quê? Não. Ah, não. Ele tá tomando controle. Não! O que é isso, velho? Cada episódio que a gente assiste fica mais esquisito, mano. O próximo episódio aqui, ó. Foi o que eu vi. Vem cá pra vocês verem. Eu vou ser sincero. Aqui, ó. Já parece o Zangão ali, ó. É, até parece que sou eu que tô fazendo uma voz do Zangão. É estranho esse daí, né, não? Ó, temos aqui um guerreiro. Agora acabou, rapaz. Aqui, ó. Acaba com ele. Que isso? Que isso? Quero nem mais essa espada, não, mano. Que isso? Tá, pera aí. Eu confesso que eu fui desprevenido aqui. Isso aqui era pra ser aterrorizante ou engraçado? Olha a musiquinha, mano. Então tá bom, né? Vamos pro próximo episódio. Eu quero entender o seguinte. Ele já acabou com todo mundo. Quem vai ser a tropa nova dele agora, hein? Vamos ver. Vocês tinham que ter visto a cara de vocês. Quando caíram naquela lava, foi muito engraçado. Eu não é, galera. Não, pera aí. O que quer dizer? Que a tropa do Própolis tá viva e era toda uma pegadinha? Sério? Eu já não sei, mano, o que eu faço com esse vídeo, mano. Ei! Esse cara é maluco, mano. Ele matou todo mundo mesmo. Tá falando sozinho com o túmulo. Credo. Bom, de qualquer maneira, o meu passado já não existe mais. Eu sou o novo homem. E isso pede uma comemoração. Vamos lá, pessoal. Vamos dançar. Esse Própolis é meio maluco, né, mano? Eu sabia que ele era burro. Mas agora... Abobado? Quê? Novidade virou por aí. Não se preocupem. Ele está vindo. Pera aí. Ele está vindo? Ele quem? Hã? Que cara maluco, velho. Meu coração, que susto, mano. Que isso? Você está olhando no fundo da minha alma, rapaz. Chique. Cadu. Zoom. Quê? Para. Não entendi nada, velho. Mas calma aí, galera. Mano, por que que não tem minha foto ali, velho? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico com medo. Alguma coisa de ato. Caraca, velho. Vamos continuar assistindo que a gente está no episódio 6 ainda. É, galera. Só tem um problema aqui. O episódio 6 a gente já assistiu. Faltava. É o episódio 7. Mano, por que que tem meu nome na thumb e meu rosto ali? Olha. Kaique Corrêa. Na minha foto tem uma letra J ali. É sério, velho. Está doendo aqui, ó. Está doendo aqui, rapaz. Mas vamos assistir, vai. Eu finalmente consegui o primeiro. Que isso? Que áudio ruim é esse? Aqui está. Kaique Corrêa. Ah, não. Vazou, velho. Que isso? Olha isso aqui, mano. Kaique Corrêa. 23 anos. Minha data de nascimento. Meu estado. Minha foto. E a minha fraqueza. Esse cara está maluco. Tem 23 anos. Nasci em janeiro de 2001. Um garotinho pela vista. Mas quero ver o que interessa. Um ponto fraco. Sensível. Pra que que ele quer meu ponto fraco? Eu, hein? Cara doido. Vai ser ódio para as minhas colas futuras. Agora, quem serão? Que? Tem uma foto minha ali, velho. Esse cara tem problema, mano. Acabou. Mano. Eu não vou dormir hoje, não. Que isso, cara? Mano, minha pressão está caindo. Que isso, cara? E a gente está só no episódio 7. Tem mais 7 episódios ainda. Tá. Tá. Falei que eu ia revelar os segredos do próprio. Então, vamos continuar assistindo esse vídeo aqui. Mas não sei se eu vou aguentar até o final, não. Pelo visto, episódio 8 é do Zoom Astronauta. Está escrito aqui, ó. José Eduardo. Tá. Fortaleza dele. Zoom. Zoom Astronauta. Quem é o esquisito por trás desse traje tosco? Pera. O nome? José Eduardo. Peraí. Parece que ele vai coletar os dados de todo mundo, mano. Sai, demônio. Nasceu em 12 de setembro de 2003. Tem 20 anos. Moro em São Paulo. Brasil. E seu ponto fraco é solidão? Tá de brincadeira. Um astronauta que não gosta de ficar sozinho? Ah! Já tenho uma ideia de como a torneia está esse idiota. Agora... Ih, rapaz. Quem será o próximo? Ah, não. Vai ter foto do tinhoso do Zoom aqui. Igual teve a minha. Quer ver, ó? Tá. Uma cartinha. Confesso pra vocês que a do Zoom não ficou assustadora, não. Ficou parecendo um palhaço. Se liga só. Olha a cara que isso aqui é maquiagem. Não é susto fácil, não. Ô, Própolis. Tenta outro, vai. Enfim, vamos pro próximo episódio. Esse aqui claramente é o Chique. Vamos ver o que ele aprontou com o Chique nesse vídeo aqui. Caraca, tem um banquete, ó. Não, galera, não. Eu sei o que vocês estão pensando. Esse porco aqui na mesa não é Chique. Calma aí. Tá. Ele pegou um docinho, ele parece. Agora eu te conheço muito melhor, Chique. Ô, Gustavo. Nasceu em Belo Horizonte, né? 20 anos. Ponto fraco. Vixe, é a idade. Eu já tenho mais um. Realmente, o Chique é um ingênuo. É um completo bobo. Quer dizer, pamonha. É o meu objetivo. Eu, hein? Eu não queria estar nesse lugar. Pera, você não gosta do Zoom? Credo. Mano. Quê? Agora que eu fui ver, galera. Ele tava segurando o boneco. Depois ele tá segurando o lixo. Mano. Tá, isso aqui tá me preocupando, velho. Próximo episódio que já é do Cadu. Era o último que faltava. Vamos ver. É, aqui tem muita pouca informação sobre o Cadu, né? Finalmente estou. O que é que sou o meu que teve minha data de descimento? Eu, hein? Estamos concluindo nossa operação. Cadu. Ou melhor, Carlos Eduardo. 19 anos. Mora no interior de Minas. Sua fraqueza é a própria sanidade dele. É errado ou não tá? Agora, com os dados pessoais de todos vocês, eu posso dar prosseguimento à minha criação. Estou animado. Muito animado. Mas peraí, não ficou faltando a Melzinha? O que esse maluco vai fazer aí sem ela? Se bem que, se fosse um lugar do próprio, isso também eu deixava a Melzinha em paz. Eu posso te ver. Não pode. Eu espero que você esteja queimando meu ser. Eu, hein? Está amarrado. É, eu vou dar deslike nesse vídeo aqui. Sai fora, treino. Eu juro pra vocês que eu não sei como é que tem gente que não aguenta assistir esses vídeos ainda. Olha isso aqui, véi. Cada vídeo que ele posta é mais de 80 mil visualizações. Tá, mas já tá quase chegando no final. Falta pouco. Vambora. Falta quatro episódios. Pergunte ao Própolis. Oi, crianças. Sejam bem-vindos ao Pergunte ao Própolis. O quadro favorito da família. Vamos lá, Pedro. É... O quadro favorito de ninguém. Só manda pergunta. Própolis, por que você tem livro da tropa? Eu queria novos ares por aqui. A impressão minha ou o Própolis está usando o modificador de voz pra ele mesmo fazer pergunta pra ele? Parece que alguém fazer pergunta pra ele, né? Se liga... É... Não tem gente fazendo pergunta mesmo? Para de fazer pergunta! Vocês estão querendo dar palco pra maluco. E eles eram muito idotes. Própolis, por que você pegou os dados da soma do Própolis? É, isso aqui eu também quero saber. Vamos ver quem vai falar. Futura criação minha. É um segredinho. Ah, pelo amor de Deus. Própolis, o que seria essa tal criação nova? Se acalmem, criançada. Vocês ainda vão te comer. Própolis. Por que você fugiu? É... Eu acho que essa pergunta estava no inteiro, não. Acabou? Não, 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 não. Tem... O quê? Peraí, será que alguém desvendou o que estava escrito de trás pra frente? É o que o Israel falou. A fala em reverso final é... Você, problemzinho. Você, problemzinho. Ainda bem que não é meuzinho. Tô livre. Só de 12. Vambora. Tá acabando já, galera. Eu sei que é torturante ter que assistir essa mostarda vencida aqui, mas... É só pra gente descobrir o segredo dele. Hora de mais uma tentativa de criar você, meu amiguinho. Vou jogar um pouco de açúcar, os dados pessoais de todos na turma, uma pitadinha de sofrimento eterno e, claro, ingrediente principal. Que não... O quê? Ele fala que vai criar um amiguinho novo e coloca sofrimento e dor pro amigo dele? Tá maluco? Pode ser revelado. E o resultado é... Droga! Parece que deu errado de novo. Eu ainda vou chegar lá. É só continuar tentando. Cara... Eu tô com uma teoria maluca. Eu acho que literalmente estão em preso com o Própolis, galera. Não sei se é o Pandã. Não sei quem que é, mas é que ele me ajuda ali e pareceu bem de sério. Ah, oi, criançada. Eu não vi você chegando. Bem, eu adoro pintar crianças. Dizem que pintar liberta a nossa alma. E é por isso que eu estou pintando. Quê? É muito importante que vocês pintem exatamente o que vocês sentem. Como eu fiz. O que esse cara tá pintando, hein? Coisa boa, não é? Tem o que eu sinto. Venham, não sejam tímidos. Vem ver minha pintura. Três. Dois. Olha, eu vou assustar, velho. E... Tantã! Que? Ei, por que eu fui cansar de assistir esse vídeo, mano? Pelo menos a gente já tá no último episódio. Vamos ver isso aqui. Tá. Pelo visto ele tá mandando mensagem pro tal de Salus. De trás pra frente é Sula. Enfim. Salus? Cara, o que que esse malo tá, mano? Ó, viu que tem algo errado? Quem é querer receber mensagem do Própolis? Vem, quem que é Salus, mano? Pai? Não, 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 não. Pera aí. Pode ser então que o Própolis tem um filho? Quê? Galera, mano. Própolis tem um filho, velho. Caraca. Eu simplesmente tô em choque. É... Tô traumatizado, tô com medo e tô passando mal ainda. Pra quem fica perguntando se eu tô bem, galera. Tô passando bastante mal ainda. Tô sendo uma vaca. Ah, mas enfim. Provavelmente esse é o último vídeo do canal. Tem muita coisa estranha acontecendo. É eu passando mal, o Própolis invadindo a minha casa. Meu canal sendo hackeado. Mas faz o seguinte. Entra nesse vídeo aqui. Comenta alguma coisa. Vamos fazer algum movimento pra acabar com o Própolis. É... Mas depois dessa... Mas quer saber? Eu cansei. Eu vou embora porque eu não tô bem de saúde não, galera. Talvez eu apareça aqui em breve. Tchau. Tchau.